Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG WalkerCraft aqui, trouxe mais vídeos Seguinte pessoal, como vocês podem ver, estou aqui trazendo uma partida da Skyfall, galera Bom galerinha, se vocês quiserem ver mais vídeos assim da Skyfall aqui no canal É só deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito E trapele Que que foi isso aqui, mano? Caraca O clipe explodiu, que doideira Mas enfim, galera, uns dias atrás eu trouxe uma partida da Skyfall, né? Que alguns de vocês curtiram e hoje estou trazendo novamente, galera Eu aprendi aqui a mais ou menos voar, galera Eu descobri que a única maneira da gente voar é a gente caindo de algum lugar e apertando espaço, né? E é isso aí, mano Bora tentar tirar esse maluco aqui Meu Deus, vai ser combado com a minha mão, parceiro Vai ser combado com a minha mão, né? Beleza Ah, mano, não tem nada de bom aqui, meu Deus Agora ele vai me combar, galera Caraca, mano Eu vou pular, vou pular, vou pular Mano, quase que aquele maluco me mata, galera Bora, vou pegar esse boost aqui Vou tentar vir pra cá, pra cima de novo Beleza Vamos ver se a gente consegue pegar esse aqui Meu Deus, pega, pega, pega Beleza, galera Vou vir pra essa ilha aqui De boa Beleza Pelo menos a gente conseguiu fugir do cara, né? Isso já é muito bom Bora pegar as coisas aqui, galera Esses itens aqui, né? Parece que alguém Ninguém veio aqui até agora Enfim É, essa coisa aqui é melhor, né? O que será que é melhor, galera? Ouro ou Chen? Sei lá, velho Deixa nos comentários aí, galera A amadura de ouro ou de Chen é melhor? Não sei, velho Na real eu não faço nem ideia, galera Tá, mas enfim Agora eu vou passar ele aqui Tentar matar esse louco aqui, ó Meu Deus Caraca, velho Eu derrubei um Eu derrubei um que eu vi, galera Eu consegui pousar, mas eu derrubei um Mas enfim Agora eu vou comer aqui um pouco Tentar pegar mais esse boost aqui Meu Deus Eu vou tentar ir passar ele aqui, galera Ah, velho Esse boost deu fire, galera Caraca, mano Tá, galera Eu tô precisando muito de comida agora Então eu vou tentar vir aqui, ó De boa, beleza? Vamos tentar pousar Vamos ver se tem quem pegou as coisas aqui ainda, né? Beleza Aqui eu precisava de comida, velho Caraca, consegui uma bota Ah, velho Comida 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 Beleza, galera Comida E já come, né? Beleza Já vem aqui, ó Come essa cenourinha Será que a cenoura vai encher? Enche, enche, enche Enche Ah, galera Quase que enche, velho Mas enfim Vamos pegar as coisas aqui desse baú De boa, beleza Não tinha nada Eu acho que já cataram tudo aqui de cima, galera Então eu acho que eu vou lá pra embaixo Vou lá pra baixo, galera Beleza Agora eu vou descer aqui Cuidando pra pegar as coisas aqui desse baú Ah, escorreguei, velho Caraca, que burrice, galera Eu caí, mano Meu Deus do céu Eu vou tentar matar isso aqui agora, galera De boa? Meu Deus Caraca, matei um, galera Matei um, matei um, matei um, matei um Matei um, matei um Tentar matar isso aqui agora Meu Deus do céu Mano, mano Morre, 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 parceiro Morre, parceiro Morre Morre, parceiro Morre Caraca, mano Mas eu vou matar mais um Vou matar mais um Meu Deus Que isso Vai ter um maluco aqui voando normal Que isso? É flyer hack? Mas enfim A gente pega isso aqui, né Bom, galera A gente conseguiu uma espadinha aqui, né Não sei se Se a espada é melhor do que o machado De ferro, sei lá Acho que Ah, não, galera O machado ainda é melhor, velho Caraca Só que isso aqui machado Não dá pra gente ficar com o escudo Infelizmente Ah, galera Eu tenho ferro aqui, ó Dá pra fazer uma Uma espada de iron, né De boa Eu só precisava de madeira, né Na real Será que tem como pegar daqui? Será que aqui tem madeira na real? É, galera Parece que não tem, né Então Eu vou fazer o seguinte Caraca Eu achei que tinha um maluco atrás de mim, mano Ah, velho Eu só precisava de madeira, galera Ou stick, né Eu acho que nesse baú De vez em quando tem stick, galera Se eu não me engano, velho Vou procurar aqui Parece que aqui não tem nenhum baú Então eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou tentar pegar um desses boost Eu só tenho que ter cuidado Pra não me matar, né De boa Meu Deus Caraca, velho Mano Aqui, galera Aqui tem itens Vamos ver se tem stick Ah, velho Stick, stick Ah, só precisava de stick, mano Ah, maluco Tinha tudo Mas não tinha stick Tá de sacanagem Ah, velho Tá, agora eu vou pegar esse aqui Vou comer Porque minha vida tá baixa Beleza Tô tomando que enche um pouco, galera Agora eu vou tentar voar Meu Deus do céu Tem um boost aqui embaixo, galera Será que eu consigo pegar? Vai, 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 vai Agora a gente sobe, galera Vai, 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 galera A gente depende desse boost A gente depende desse boost, manos Beleza, galera Conseguimos Agora eu vou tentar pegar esse aqui, né Também Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Beleza, galera Agora estamos seguros Caraca, manos Eu achei que a gente ia morrer, velho Mas enfim Vamos tentar pousar aqui, beleza Conseguimos Agora vamos ver se Se já Veio coisa nesse baú, galera Acho que não Ah, veio, veio, veio Beleza, galera Eu não sei se Se as coisas nesse baú Spawnam ou não, velho Não faço a mínima ideia, manos Mas enfim Eu vou tentar tirar isso daqui Vou pegar essa maçã, né Comer Que eu tô precisando comer E falta só mais eu E mais cinco na partida, galera É cinco que faltam Não, é eu e mais quatro, na real Tá, vou tentar pegar mais ferro aqui Beleza Ah, mano Já morri, velho Caraca O louco me pegou distraído, velho Ah, manos Caraca Isso tinha sido maneiro, manos Mas enfim, mano Bora pra próxima partida Beleza, mano Voltei aqui, né Como vocês podem ver E até preola Esse maluco tá splitindo tudo, galera Mas enfim Já entramos aqui na próxima partida, né E vou ver se a gente consegue voar aqui, galera Vou ficar aqui no F5 um pouquinho, né Pra ver se a gente consegue Pousar em alguma ilha assim, galera Beleza, ó Como vocês podem ver, ó A gente voou de boa Meu Deus do céu Eu meti a cabeça aqui Agora eu vou voltar pra câmera normal Meu Deus Vou derrubar esse cara aqui agora, galera Meu Deus Já vai, já vai, já vai, já vai Já vai, mete pé Beleza Vamos ver se deixou alguma coisa aqui Parece que não, né Acho que tem outro baú aqui, manos Acho que tem aqui, ó Beleza, galera Conseguimos uma espadadinha aqui de boa, né Vou colocar ela aqui de primeiro Só pra, né Só pra ficar certinho Agora eu vou tentar pegar esse bucho aqui, galera De boa Beleza Vai, vai, vai Pega a TG Pega a TG Agora a gente vem aqui, ó Meu Deus Vou tentar pegar esse cara aqui, galera Agora de boa Meu Deus Caraca, mano Caraca, ele já meteu o pé, galera Beleza Agora eu vou tentar pegar esse aqui, beleza Conseguimos uma sopa, né Comida é bom Caso a gente fica com fome Agora eu vou tentar descer, manos Então eu vou tentar ir pra aquela Ah, não Não dá pra ir pra aquela ilha Não Acho que dá sim, velho É só a gente pegar esse bucho aqui Vou esperar ele carregar Agora a gente pula, galera Beleza Agora é só a gente pegar aquele bucho ali, ó De boa E vir pra essa ilha aqui, né Vai pra ver se alguém Aqui, galera Que ia pra aquela ali, velho Caraca, não deu, manos Tá, vou pousar aqui Meu Deus Quase que eu caio E beleza, galera Tem coisa aqui, velho Caraca, eu achei que os malucos já teriam pegado, galera Olha, velho A gente tá precisando mesmo de armadura E é isso aí, manos Agora eu vou colocar esse arco aqui Agora eu só preciso de flecha, né Beleza Agora Será que dá pra pegar Ah, esse bucho aqui, galera Dá pra pegar esse aqui, né Beleza A gente já vem aqui flutuando Beleza, beleza, beleza Beleza Agora eu vou tentar pousar aqui, galera E pegar as paradinhas dali, né De boa Vai, 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 vai Vai que dá, vai que dá Vai que dá, vai que dá Beleza, beleza Beleza, conseguimos Meu Deus O que que tá acontecendo, galera Caraca, eu tô tomando dano aqui na retardada, velho Mano, o que que foi isso, velho Caraca, velho Mano Caraca Será que bugou alguma coisa ali, galera Eu comecei a tomar dano do nada, manos Que isso, velho Tá, agora para de lagar Para de lagar Eu, hein Olha, só que doideira, pessoal Esse servidor ficou meio que pulando a tela De vez em quando Que estranho, velho Tá, mas vou comer um pouquinho Porque minha vida já tá baixa Tem que ficar ligado nisso E agora eu vou ver se eu acho um baú aqui, galera Acho que vai ser difícil, né Porque o maluco já deve ter vindo aqui Pegado as coisas Tá vendo, galera De vez em quando O mapa parece que meio que dá uma quicada Sei lá Estranho, velho Olha só, viu Caraca, não sei se você tá conseguindo perceber, manos Mas, mano, eu tô percebendo Tá, pessoal Agora eu vou tentar matar os maluquinhos Porque só falta três Vou tentar ganhar essa partida aqui, né É só achar eles que Que já tá tudo tranquilo, né Tá, agora eu vou tentar Pegar esse boost aqui, manos Beleza, aqui de boa Vou tentar pegar ele aqui de boa Meu Deus do céu Pega, 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 pega Caraca, velho Eu achei que eu não consegui pegar, manos Que isso, velho Me caguei agora, galera Caraca, vou tentar pegar esse cara aqui, galera Meu Deus Pega, pega ele Pega ele, pega ele Meu Deus Agora eu vou morrer, galera Calma aí, calma aí que eu vou morrer Calma aí que eu vou morrer Calma aí que eu vou morrer Corre, corre, TG Corre, TG Corre, TG Beleza, galera Eu vou pegar aquele boost ali Antes que esse maluco me mate, né Meu Deus do céu, velho Caraca, manos Mano, mano, mano Mano, pega, 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 pega Beleza, galera Caraca, mano Eu achei que ia morrer Sério, galera Eu juro pra vocês que eu achei que ia morrer, velho Tá, vou vir aqui nessa ilha agora O que é que as coisas desse baú? Ah, não tinha nada de bom, velho E, mano, minha barra de fome tá descendo muito rápido, velho Caraca, isso não tá certo não Isso não tá certo não, meu parça Tá, mas enfim Vamos ver se tem outro baú aqui Beleza Tentei, mas não tem nada, né Ótimo Agora a gente vem aqui Coloca isso aqui aqui Não sei pra que eu coloquei isso aqui Mas, enfim A gente tem o nosso escudo aqui Agora falta Ih, galera, falta só mais um, velho Pra gente matar e vencer, mano Será que a gente consegue matar ele? Caraca, sei lá, galera Opa Serviram, galera Passou tipo um vulto aqui na minha frente Estranho Mas, enfim O outro maluco O último maluco tá lá embaixo, galera Vou tentar ir lá buscar ele Meu Deus do céu Vou vir aqui, ó De boa Agora vou vir aqui e tentar matar ele, galera Beleza Mano, mano, mano Foge de mim não, parceiro Foge de mim não, foge de mim não Foge de mim não, foge de mim não Meu Deus, meu Deus Vamos matar, galera Vamos matar Beleza, galera Ganhamos, GG Caraca, mano Olha ali, galera Olha que da hora, pessoal Olha que maneiro Caraca, olha ali, galera Olha o meu avatazinho Rodando que nem maluco ali Olha que da hora Olha lá, GGzinho, beleza? Mas, bom, galerinha Foi isso aí, né Espero que tenha gostado Se gostaram desse vídeo Não esqueça de deixar Aquele like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito, galera E como vocês podem ver, galera Eu aprendi mais ou menos a voar, né E é isso aí, mano Na última postura que eu trouxe aqui pra vocês Eu não tinha ganhado nenhuma, né Mas agora eu joguei algumas e ganhei, né E foi isso aí, manos Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí